E aí, seus empresários coreanos? Bom, me mandaram esse vídeo desse coreano falando sobre a China, a verdade sobre a China. Vamos ver, né? Daquela tua experiência em Seul, que tu passou um ano estudando e trabalhando, depois daquela experiência, tu foi para outros lugares. Tu morou na China também? Também morei na China. Fez o que na China? Na China eu abri uma confecção de roupa junto com o sócio chinês, por causa dos trâmites aqui no Brasil. Antes de ter ido para a Coreia, eu peguei e eu via muito do problema de crescer por leis. Muita lei aqui no Brasil. A lei impede que tu cresça? Não entendi. Eu acho que ela não facilita o teu crescimento, né? Não facilita. Sempre... Você já deve ter escutado. O empresário é considerado bandido no Brasil. O empresário... É por isso que os empresários estão todos presos. Ai, meu Deus do céu, cara. Para a pessoa errada. Eles nunca veem o empresário como uma pessoa boa. Eles nunca veem assim... Ah, você está oferecendo emprego para milhares de pessoas. Por que o empresário não oferece emprego para ninguém? Porque se dependesse do empresário, era só robô nas fábricas. A demanda gera emprego. O empresário precisa abrir uma empresa. É isso aí. Mas assim... Não é o empresário que oferece emprego para ninguém. Você não tem que ir. Nossa, muito obrigado, seu empresário, por me dar o emprego. Porque não é assim que funciona, né? Então, empresário não é uma pessoa boa porque ele abriu uma empresa e está ganhando dinheiro. Você não está ajudando a sociedade, eles falam. Então... Porque empresário não ajuda a sociedade, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Abrir uma empresa não é ajudar a sociedade. E quando eles ajudam a sociedade, ajudam... É através de filantropia para pagar menos imposto. Então, pelo amor de Deus, não tem dois neurônios, né? Então, diante de tudo isso, diante de todos os problemas que eu tive aqui no Brasil, nunca tive grandes problemas. Mas assim... Quando você vai... Capacidade argumentativa. Olha, eu nunca tive... Diante de todos os problemas que eu tive aqui no Brasil, eu nunca tive grandes problemas. Crescendo, você vai sendo mais taxado. Você vai tendo mais regulamentações. Você vai ter que ter... Que bom, né? Vários problemas, né? Chega uma hora que vale mais a pena não faturar o número X para pagar mais imposto. Vale mais a pena ficar menor do que... Sim, sim. Dar mais passos, né? Isso é verdade. É, com certeza. Por isso que o Jorge Paulo Leman parou, né? Quando ele começou a fazer, sei lá, 500 mil por mês. Verdade. Até que lá na área onde eu trabalhava, parava caminhão de som aquelas combis com a caixa de som e falava assim, ah, se você quiser processar teu patrão, vem aqui embaixo, a gente tá aqui embaixo. Se associando o sindicato e quando você vai na associação de Júlio Prestes, na associação da Luz antigamente, ficava gente com abadá, entregando confletinho assim, ah, se você está sendo maltratado pelo seu patrão, aqui tá o telefone do sindicato. Que errado, né? Que errado, né? Então, o sindicato tá ali falando, olha, trabalhador, tá aqui o seu direito. Se o seu patrão estiver fazendo uma coisa errada, procura a gente que a gente vai te ajudar. É óbvio que esse cara, com a mentalidade de patrão que ele tem, pra ele tá errado. E aí ele... As pessoas vão ver o empresário como uma pessoa boa. Pô, por que será, né, cara? Já dá pra ver o tipo de patrão que tu é, né? Cara, é... Aí eu comecei vendo assim, vendo isso, vendo as dificuldades, vendo o custo do Brasil, a gente decidiu abrir lá na China. Mas aí eu fiquei quase dois anos lá, vira, mexe, vai e volta, e começo a bater muita depressão, porque eu tava sozinho lá. Outro? Eu tava só eu, eu tinha recém-casado, então eu comecei assim, ah, perdi a casamento, perdi a aniversário de amigo, e eu pensei assim, pô, o que eu tô fazendo aqui? A China é um país muito bom pra você empreender, pra você quiser gerar riqueza, começar a ter um crescimento. Porém, se você é um crítico do governo... Ah, começou. Ah, começou. Ontem eu fui num jantar e aí eu voltei pra casa com um cara que trabalha comigo, porque eu não tenho carro aqui, né? E ele mora aqui perto de casa. E aí a gente tava falando sobre a Covid-0 e viajar, né? Porque tem o feriado agora, semana que vem, que eu vou viajar sábado. E a gente falou sobre Xinjiang. Ele, um chinês de quase 60 anos, ele acredita que existam coisas acontecendo em Xinjiang. Não um genocídio, né? Mas... E ele criticou o governo. Ele literalmente falou que é errado, que o governo deveria deixar os orgulhos em paz. Ele falou contra a Covid-0, sabe? E todos os chineses que trabalham comigo, eles falam contra a Covid-0. Entre eles, em reunião, assim... Isso de não pode criticar o governo... Como, cara? Eu vejo muito isso, tá? Entre estrangeiros. Estrangeiro falar, olha... Porque não pode digitar VPN no WeChat que o governo vai te pegar. Eu digito, eu falo sobre Tibet. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso que teve uma professora de chinês no Brasil dizendo que tem cinco assuntos proibidos na China. Tibet, Xinjiang, Taiwan. Eu fiz vídeo sobre isso. Eu falo isso no WeChat, sabe? E nada acontece. Você não pode falar mal do governo lá. Ah, não pode. Mas teve algum problema nesse sentido? Não, eu não tive nenhum. Tá vendo? Tá vendo? Olha, eu não tive nenhum problema. Então como é que tu sabe que não pode, cara? Como que sabe? Então, assim, pra mim, assim, China, assim... Na parte, assim... Se você tem uma vida normal, não tem problema. Mas, assim, se você protesta, você já é... Não é, garoto, que existe uma discussão na sociedade. Você protesta o quê? Tu vem no país dos caras pra ganhar dinheiro aqui. E tu quer protestar o quê? Tu não vota aqui. Não tem direito a escolher nada com relação ao governo. Quer protestar o quê? Tá no país dos outros, cara. Só trabalha, come, respira isso aí. Se a China é comunista ou capitalista, ou se é um misto dos dois. Existe muito esse debate, as pessoas falam sobre isso. E tu tá falando que é fomentado o capitalismo lá. É fácil criar uma empresa e fazer crescer e gerar riqueza. Tem algumas coisas assim. Porque eu sou estrangeiro, então... A empresa tinha que ter um sócio chinês. Então eu não podia chegar lá e abrir propriamente. Tem regras do governo, por exemplo, você não é dono do imóvel. Sim, voltando o que o Petri falou ali, de que a China fomenta o capitalismo, é fácil abrir empresa. Pô, o Ian foi lá, o Gustavo foi lá, esse cara ainda tá repetindo coisa como abrir empresa e capitalismo. Meu Deus do céu, né, cara? Como se não existisse mercado antes do capitalismo. Tem umas paradas que dá pra ver que os caras realmente não querem aprender. Você tem um empréstimo do imóvel por, acho que 90 anos. Como assim, quando tu chega lá pra comprar uma sala comercial, um prédio, ou a tua própria residencial... A gente tá falando da empresa ou da vida residencial? Tudo. Empresas também entram nessa. Então quando tu aluga ou compra um apartamento ou até um prédio, não é teu. Tu tá comprando do governo, um direito ele de exercer. Não, não, mas... Não é isso que os chineses aqui me falaram. Não é. Eu sei que existem situações que tu arrenda aquela propriedade por um tempo. E Hong Kong é assim, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso. De como que é o sistema imobiliário de Hong Kong, porque que tem muita gente na pobreza morando em gaiola lá. Mas aqui na China, até onde eu sei, as pessoas compram. Inclusive tem um italiano que trabalha comigo, que tá se mudando de volta pra Itália. A empresa transferiu ele pra lá. E ele acabou de vender a casa dele. Então eu vou confirmar isso aí. Mas eu acho que esse cara tá falando besteira. Ou ele tá confundindo coisa. Não, não. Mas aí assim, tu vende teu apartamento pra mim. Aí tu vendeu. Sim. Vai ganhar o dinheiro? Mas assim, se algum... Se o governo decidir pegar, ele pega a hora que ele quiser? É. É isso? Nossa, gente. Não, né? Pelo amor de Deus, cara. Repetindo essas paradas. Não, cara. O governo não... Sabe quem faz isso? O banco faz isso. O capitalismo faz isso. O capitalismo vai lá e cata tua casa. Não, o governo chinês não faz isso. Quando eu tava em lockdown, em Xangai. Tinha muita gente infectada em Xangai ao mesmo tempo. E aí o governo começou a despejar pessoas de prédios que foram cedidos, tipo Coab, do governo. Que eu acho errado, inclusive. Mas esse foi o que foi feito. Porque eles iam transformar aqueles prédios em hospital de campanha. As pessoas foram realocadas pra outro local. Não é assim, olha, a gente... Tu tem que sair da tua casa e vai pra rua. Então o governo arruma um local pra aquela pessoa morar. Eu acho que é muito errado ter que tirar as pessoas de casa durante o meio de um lockdown daquele. Que foi extremamente estressante pra todo mundo. Mas eles arrumam outro lugar pra pessoa ficar. Não tem isso de o governo chega aqui e fala, olha, essa casa aqui é minha, tipo. Eles, na verdade, tem uma situação que eu sei que eles fazem isso. Que é com o rico. Inclusive aconteceu, acho que esse ano em Pequim. De o governo tomar a casa. Não necessariamente a casa, né? Mas a área de famílias que são ricas há gerações. E aí eu tô falando de séculos, né? Três, quatro, cinco séculos atrás. Aquela família era dona daquela área, os caras eram ricos. O governo, pois é, tem cinco pessoas morando aí nesses cinco quilômetros quadrados. Não precisa disso tudo, né? Então o governo foi lá e tomou uma parte e vai socializar, fazer alguma coisa. Isso eu sei que eles fazem. Cara, que esquisito isso. Isso vale pra empresa também? Pra tudo. O imóvel comercial e tudo? Só na verdade. Então assim, você não pode ser um empreendedor que vai lá pra China e quer abrir um negócio. Antigamente, na época que eu fui... Não pode? Eu tinha que abrir com um parceiro chinês. Sim. Então existe... Não é que não pode, né, cara? É só seguir as regras. Simples. A regra dos caras é... Tem que ter um parceiro chinês. Algumas regras pra fomentar o nacional lá. É. As pessoas de lá, a indústria nacional. Justamente, né? Eu entendi. Justamente. Ele ficou quanto tempo lá? Dois anos, tu falou, né? Dois anos. E ele decidiu voltar por causa da saudade? Não por causa do sistema lá que era ruim. Não. Mas ele também era muito poluído. Ah. Isso era mesmo. Eu morava em Guangzhou, que foi a cava no sul da China. Aqui. Que perto. Uma região super desenvolvida. Quando eu tava lá, a primeira vez que eu fui pra Guangzhou foi em 2005. Eu tinha mais ou menos, acho que só duas linhas que faziam um X. E no último ano que eu fui pra lá, já tinha, acho que, mais de 40 estações de metrô. Assim, eu queria... E o metrô de Guangzhou hoje conecta com o metrô de Shenzhen. Tem uma cidade conectando na outra por metrô. São duas megacidades chinesas. Guangzhou tem 15 milhões de pessoas. Shenzhen tem 12. E esse metrô, essa linha de metrô vai a 110 km por hora. Além de trem, ferry boat, ônibus, né? O crescimento é gigantesco. Você realmente vê obras de infraestrutura, obras necessárias pra população. Não acontecerem, tipo, ao vivo. Rápido. É rápido. Não como aqui no Brasil, a gente vê. A gente tá cheio de gargalo lá em Santa Catarina. A gente tá cheio de estrada. Eu sabia. Praticamente era caminho de boi. Esse cara de lá. Nunca foi duplificada. Nunca foi... O asfalto tá todo esburacado. Mas por que que lá... Como é que eles conseguem financiar esse desenvolvimento tão rápido lá? E por que a gente não consegue fazer isso no Brasil? Cadê o áudio do Luígero? Como é bom o socialismo? Cadê? Cadê? Por que será que as coisas aqui andam, né? O governo tem uns planos quinquenais. Mas assim, já tem plano pra economia aqui. Pra, sei lá, 25 anos no futuro. Uma parada assim. Esse é o negócio. E esses planos, eles vão sendo atualizados. O governo pega dados, atualiza, pega dados, atualiza e assim por diante. Assim, direto. Isso acontece todo ano. Tem grupo do governo só pra isso. Só pra pegar os dados e ver se as coisas estão indo... Em que direção que as coisas estão indo e alterar os planos. Porque eles não querem que as coisas funcionem bem rápido aqui no Brasil. Eles querem que as coisas funcionem devagar. Em quatro anos, eles querem que eu colocar a energia na tua rua. Você reelege o cara. Aí, no outro termo, ele vai colocar saneamento básico. No outro, ele vai pavimentar a rua. Eles fazem isso pra demorar. Eles fazem... E também porque o sistema é muito burocrático e muito arrolado. As coisas não funcionam. Um, por causa que um culpa o outro. Então, eles só ficam apontando o dedo. Ah, não é eu. É eu. É você. E você fica falando... Não, não é eu. É você. E fica nessa. Eles não param assim. Eles não param e falam assim. Vamos sentar e arrumar as coisas. Na minha cidade, em Itajaí, tem uma lei que eles estão tentando aprovar desde 2016. E não foi aprovada a lei até agora. E eles estão se enrolando falando que ninguém é competente, ninguém é profissional pra resolver isso. Mas eles são os vereadores pagos pra fazer isso. E eles não resolvem. Mas a política na China, então, ela funciona melhor. Ela... É mais rápido. A coisa é feita lá. Mas a... Não sei se tu chegou a estudar o que aconteceu, o que acontece lá nesse período que tu viveu lá. Mas eu queria tentar traçar um comparativo da China e do Brasil. O que que exatamente rola lá pra... Será que não é bom o poder estar um pouco centralizado? Pro cara mandar fazer logo? Eu tenho um vídeo explicando como que é a eleição pra presidente aqui na China. Mas, por cima, assim, né? Pra entrar no Partido Comunista, tem nove partidos na China, mas no fim quem manda é o mesmo Partido Comunista. Os outros partidos, eles têm que aceitar a liderança do Partido Comunista. Pra entrar no Partido Comunista, o cara tem que estudar história, política, comunismo, filosofia, geografia, sabe? E tem uma prova pra entrar no Partido. Que não é fácil. O Xinjiang, se eu não me engano, reprovou três, quatro vezes nessa prova. E o pai dele era um dos mesmos fundadores do Partido Comunista. E aí, além dessa prova, tem entrevista, tem que ser indicado por alguém do Partido. Tem estágio probatório de um a dois anos, mais ou menos por aí. Tem que escrever uma redação explicando por que a pessoa quer entrar pro Partido Comunista, que tipo de projetos sociais a pessoa quer fazer. Então, isso já elimina muita gente. E mesmo assim, o partido tem 97 milhões de pessoas, de membros, né? Mas, isso garante que quem entra no partido tá preparado e tem um embasamento teórico, né? Pra pensar, ok, a gente tem que seguir isso aqui. E também vai ter um conhecimento pra preparar planos pra ele. Pra sociedade, né? Aqui não tem como ter um Tiririca, Romário, Frota, Bolsonaro. Aqui não tem como, Trump. Porque esse processo é justamente pra, assim, olha, primeiro você tem que estar muito preparado. Segundo, você tem que querer mesmo, assim. Querer, porque senão eles vão chutar do partido. E pra ser presidente, a pessoa tem que ter 40 anos de serviço público. Então, não dá pra ser igual Trump. Simplesmente se candidata a presidente e vence aqui. Não tem como. Xi Jinping foi, tipo, prefeito de cidade pequena. Aí depois foi pra outra cidade, assim, mais ou menos, né? Depois foi pra... Virou governador de Fujian, se eu não me engano. E aí foi crescendo no partido até que ele virou presidente. Mas foram 40 anos de serviço pros caras olharem. Ok, esse cara pode ser o nosso líder pra levar a China, né? Continuar a levar a China pros próximos passos no futuro. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? O cara tem que se dedicar. E, assim, a minha professora de chinês, os pais dela são do partido. Quando teve Covid lá na Mongólia interior, quando teve muito por lá, os pais dela tiveram que largar o trampo deles pra ajudar com teste, com voluntariado, porque eles são membros do partido e eles têm que trabalhar. Então, é assim que funciona. E eles vão, e todo mundo vai, tipo, a gente. Porque, se eu não me engano, o lema do Partido Comunista, que é sirva ao povo. É alguma coisa assim. Para servir ao povo. E aí eles fazem mesmo. Então, essa é a diferença. De um lado sim, e de um lado é ruim. A gente vê que a China, sim, tem planos de ser um império. Eles estão criando os ilhas artificiais no mar do sul da China. A gente vê que eles têm propostas de endividar outros países pra eles... Cair, é saber. Por exemplo, teve países que construíram rodovias que não precisavam se reconstruírem e se endividaram. Países da África que pegaram empréstimos pra criar trens, trem balas, mas não necessitavam porque não tem as pessoas pra... Tem a demanda. Tem a demanda. Sobre a China ser um império, cara, império é os Estados Unidos. Império era o Império Britânico, a França. A China não invade ninguém, a China não bombardeia ninguém. Esse lance das ilhas artificiais é uma outra conversa por conta das nove linhas, acho que nove ou onze linhas ali que eles desenharam pra separar o mar do sul da China, dizendo que é o que eles têm de direito, porque aí envolve gás, óleo, pesca, envolve um monte de coisa e também defesa naval, defesa aérea, etc. Mas isso não é seu império. Eles não estão invadindo ninguém. Sobre as dívidas, tava falando dessa asneira, esse mês ou mês passado a China perdoou a dívida de 23 países africanos. Do nada. Porque o que rolou, assim, acho que foi em abril ou maio, um meme, porque era um fake news na verdade, né, dizendo que a China tinha pego o aeroporto de Uganda, que a China construiu o aeroporto, o Uganda não pagou, a China foi lá e pegou de volta. O governo de Uganda falou que isso não aconteceu e mesmo assim, pessoal, no Brasil, a armadilha da dívida chinesa tá aí, a China pegando o aeroporto de Uganda. Porra, não dá, né? E sobre isso de construir trem bala onde não tem demanda, de vez em quando a gente vê foto ou vídeo aqui na China de estação de trem ou cidade que tá meio construída e não tem ninguém lá. Porque eles já constroem pro futuro e eu vi isso inclusive em Hong Kong. A estação de metrô que liga pra Disney em Hong Kong já foi construída pensando em anos no futuro no volume de pessoas que aquela estação vai ter que lidar. então, sabe, eles não constroem, olha, a gente constrói aqui hoje pra quantidade de pessoas que tem aqui hoje. Ah, mas daqui 10 anos vai duplicar. Ah, daqui 10 anos a gente vê isso. Não é assim. Aqui eles já constroem pensando, ok, daqui 10 anos vai duplicar, então a gente já tem que pensar em como é que a gente vai expandir, ou se a gente já constrói algo que vá dar conta dessa população toda, essa é a diferença. Então, de um lado a gente vê um lado ruim da China e um lado bom, por causa do controle central. É, e aqui é muito, um joga pro outro, né, não tem um cara que manda fazer. Porque ninguém quer nada com nada. Nós vamos desenvolver esse negócio agora, faz aí. É. Isso não rola aqui, né, aí fica a rua esburacada, os problemas ficam demorando pra ser resolvidos, né. É, e eles ficam gastando horrores em campanha. É, aí eles vão falar sobre qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com a China, mas assim, no fim esse cara falou mais coisa positiva, né, do que negativa sobre a China. Quando se parar pra pensar que ele falou que o governo aqui funciona melhor, funciona mais rápido, a gente vê as coisas acontecendo. A China tem problema? Claro que tem problema. Qualquer país tem problema. O próprio Partido Comunista reconhece os problemas que eles têm. Até tava pesquisando sobre o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, tava pesquisando em chinês, e tem um documento do governo falando sobre os acontecimentos e tal. Tem documento do governo falando sobre os erros da Revolução Cultural, os erros do grande salto adiante. Sabe? Essa é a diferença.